Neste vídeo, nós falaremos sobre o 3.5G, HSPA, ou também como é chamado de H, explicando e respondendo a perguntas como o que é e qual é o seu benefício. Como prometido, vamos para o bônus. Porém, eu peço que se inscreva e ative o sininho, para cada dia a sua vida ser melhor, com os nossos vídeos curtos e informativos. Deixe o like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários sugestões de assuntos e dicas para o canal, pois assim você fará cada vez mais parte dele, e terá conteúdo que cada vez mais vai ajudar você e outras pessoas. Ela é a evolução da terceira geração de redes móveis, apresentando um grande saldo de velocidades em relação ao 3G. Comercialmente, ela é apresentada como 3.5G e aparece nos nossos dispositivos com o símbolo H. Porém, o nome deste padrão se chama HSPA, que foi dividido em dois protocolos. Um, para o aumento da velocidade de download, que é o mais utilizado pelas operadoras atualmente, e o outro é o aumento na velocidade de upload. Download é quando você quer abaixar um arquivo da internet, salvar no seu dispositivo. E upload é quando você quer colocar um arquivo que está no seu dispositivo, que você fez, como um vídeo, na internet. O HSPA, por ser uma evolução do 3G, oferece velocidades de transferências muito mais altas, chegando em velocidades teóricas bem acima das do 3G original. Porém, ao se usar os dois protocolos ao mesmo tempo, a velocidade máxima é limitada, sendo a velocidade máxima de download 14.4 Mbps e de upload 5.7 Mbps. Como prometido, vamos para o bônus. Porém, eu peço que se inscreva e ative o sininho, para cada dia a sua vida ser melhor, com os nossos vídeos curtos e informativos. Deixe o like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários sugestões de assuntos e dicas para o canal, pois assim você fará cada vez mais parte dele, e terá conteúdo que cada vez mais vai ajudar você e outras pessoas. Para saber se o seu dispositivo está usando o padrão HSPA, você precisa ver na barra de sinal do seu celular um dos seguintes símbolos, 3.5G, H ou o símbolo 3G+. Bom, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like, compartilhar o vídeo com amigos e familiares e escrever nos comentários o que achou do vídeo e o que eu posso melhorar. Tenha um bom dia, boa tarde e boa noite. Fique com Deus e até logo. Fui! Fique com Deus e até logo. Fique com Deus e até logo. Obrigado.